Alô galerinha, de volta aqui em mais um bloco do Jaguar Esportes, agradecendo sempre o carinho de toda a galera que está na live aí com a gente interagindo. E agora eu volto para falar de um Natal Solidário, vou falar também com o Ítaro Santos que vai estar no Panamericano de Snooker lá nos Estados Unidos. E aqui ao meu lado já o Junivan do Silva. Queria que vocês se apresentassem primeiramente aí para a galera que está acompanhando o Jaguar Esportes. E já já a gente vai falar aí sobre esse projeto, sobre esse Natal Solidário aqui. Boa tarde a todos. Eu sou o Solá Junivan, sou lotado no segundo BPM de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Ítaro Santos se apresenta para a galera, né? Ele já é cara conhecido aqui no esporte limoeirense, mas se apresenta aí para a galera nova que está chegando aí. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Um abraço pessoal, fome de limoeiro, telespectadores da TV Jaguar. Olá, é um prazer estar aqui. Eu vim falar sobre o Campeonato Panamericano de Snooker, eu que sou atual campeão panamericano. Eu vou estar representando no próximo mês o Ceará, limoeiro e o Brasil nos Estados Unidos. Show de bola. Vamos falar sobre o Panamericano e sobre o Natal Solidário. Eu quero começar já com o Natal Solidário, né? Como foi que surgiu essa iniciativa? Quem encabeçou esse projeto? E como é que ele vai funcionar? Pois bem, esse Natal Solidário, ele teve início em 2014, através de um colega meio da minha turma, o Tiara Almeida, lá do Rio Grande do Norte, Polição Militária. Ele teve a ideia de fazer esse Natal Solidário em 2014, onde na ocasião conseguimos arrecadar 65 brinquedos. Isso no primeiro ano. Quando foi em 2015, subiu bastante. Conseguimos arrecadar 1.185 brinquedos. Subiu muito mesmo. Aí quando foi em 2016, subiu para 1.185 e 73 cestas básicas. Aí foi então que surgiu a necessidade do Estado da Paraíba, da Paraíba entrar também junto com a gente nessa parceria. Foram mandados brinquedos para Paraíba e para o Rio Grande do Novo. Aí no ano passado, 2017, foram arrecadados 10 mil reais, 2.200 brinquedos e 250 cestas básicas. Aí o dinheiro foi convertido todo em brinquedos e alimentos para ser doado. Aí esse ano é uma novidade que estamos trazendo para o Ceará. Está chegando agora no Ceará? Isso, eu, juntamente com o Itro Samos e com o cargo da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte. Então está aí o projeto, veio se expandindo, veio crescendo. Quem quer participar, quem quer doer a brinquedos, ou então contribuir com algum valor, como é que faz? Onde é que vai ser arrecadado esse valor, esse brinquedo? Muito bem, quem quer doar, temos três pontos de entrega, que é na Badaria Bom Gosto, lá na Cidade Alta. Temos também na Matunado, ali na Corona Malveira. Falar com a Natália e temos a Sede do Gório, que é a Sede dos Jardins Penitenciais, que é de Moeira. Você pode doar seu brinquedo lá. É ali vizinho, cantinho infantil, o Colégio de Evolução? Positivo, positivo Então está aí você que está chegando e está acompanhando a gente, se quiser contribuir aí com brinquedos, com mais o que? Pode contribuir? Pode ser com dinheiro, que a gente converte em brinquedos e em alimentos Show de bola Até hoje já temos 100 brinquedos arrecadados, 18 roupas e o Thierry Almeida que é do Mossoró ele está enviando para mim brinquedos que é uma extensão de lá, ele está me apoiando nesse evento Itaro, você que agora é lemoerense recebeu aí o prêmio de cidadão limoeirense com muito orgulho Nosso companheiro de terra aqui limoeirense está aí indo agora mais um Panamericano lá nos Estados Unidos participar, representar a limoeira representar o Brasil Como é que você se sente em ser um representante da cidade e fazer parte também desse projeto Natal Solidário, usando aí essa marca, esse nome Itaro Santos que a galera já está conhecendo cada vez mais aqui através do Snook, da Sinook usando essa marca, como é que você se sente fazer parte disso? Ah, é um prazer enorme não só estar praticando o esporte que eu escolhi como profissão também estar representando o limoeiro que foi a cidade que me acolheu com muito carinho também sempre me apoia e estar representando o Estado e o Brasil eu estou defendendo o título pela primeira vez se eu vencer esse campeonato eu vou estar classificado para disputar o Circuito Mundial que é composto por 30 eventos no mundo, em países variados pelo mundo em alguns continentes como Ásia, Europa e Oceania também e no futuro também a gente vai trazer alguns desses eventos aqui para as Américas para o nosso continente e também a gente está com outro projeto além desse Pan-Americano que são as aulas online que eu lancei agora um curso de Sinook online completamente online completamente exclusivo também para alguns alunos e também para o pessoal aqui de Limoeiro de outras cidades também porque eu ministro aulas para todo o Brasil mas a gente não tem como atender todas as cidades então a gente teve a iniciativa de estar fazendo um curso para que essas técnicas cheguem em todas as cidades e para todas as pessoas para a gente conseguir desenvolver o nosso esporte então eu queria saber como é que faz um curso online de Sinooka como é que funciona a metodologia a gente vai estar disponibilizando mais informações aí pelo site pelo Instagram também o site é itarosantos.com.br o Instagram é itarosantos e também pelo Facebook também a gente vai estar disponibilizando vídeos, informações aí é basicamente simples no meu site você se cadastra no site faz o pagamento e você vai ter uma série de vídeos vídeo-aulas lá para acompanhar qualquer momento que você quiser no clube, em casa quando você estiver disponível e também vai estar participando de um grupo exclusivo no Facebook só de pessoas que fazem parte do curso que compraram o curso se cadastraram e está tirando dúvidas não só com outros atletas que estão participando do curso mas também comigo e com a nossa equipe e como é que você está se sentindo aí já que vai para mais uma competição como essa em relação ao peso de ser atual campeão de levar esse nome de alguém que vai defender um título você tem uma responsabilidade a mais com isso? Com certeza dá um friozinho na barriga como sempre todo atleta fica nervoso mas principalmente quando você está defendendo o título e em um país que a Sinuca está crescendo muito que é os Estados Unidos vai ser na cidade de Houston e depois do evento a gente está programando também para fazer algumas exibições e clínicas aulas de Sinuca que é o ministro lá também mas a gente tenta trabalhar ao máximo eu venho trabalhando aí com o Antônio Freitas bastante a parte de respiração para tentar ficar o mais calmo possível nessas horas e a gente também está trabalhando visualização também e a parte técnica também para que a gente chegue preparado lá no evento e vença o nervosismo com certeza Pois é, até queria saber de você que no caso você esteve em grandes competições mas cada competição ela traz consigo um ambiente novo isso muda alguma coisa para quem participa? Claro, com certeza eu acho que todo atleta ele vai ficar nervoso tem competições que você fica um pouco mais nervoso do que outras mas eu por exemplo toda competição eu quero vencer pode ser eu jogando com o meu filho em casa se a gente fizer a competição mas a gente sempre quer vencer eu acho que a gente tem que manter esse instinto essa motivação que nos motiva e que nos leva a trazer títulos mas também a gente tem que entender que isso é algo que a gente pode controlar existem técnicas existem profissionais nessa área que nos auxiliam bastante que nos ajudam a controlar os nervos na hora do nervosismo da competição Show de bola então a gente vai aproveitar que o Ítaro Santos está indo participar do Pan-Americano de Sinuca e convidar mais uma vez a galera aí para contribuir com o Natal Solidário faça um convite para a galera Ítaro Santos para a galera de Limoeiro para a galera da região que se compadece com essa causa que acha essa causa nobre que venha aí doar também o seu brinquedo a sua quantia para ajudar com certeza pessoal quero convidar vocês para participarem aí desse Natal Solidário junto com a gente com o Junivando e com outros que fazem parte da equipe do Natal Solidário que a gente vai fazer um Natal a diferença para outras pessoas para outras crianças vamos trazer felicidade para elas com um gesto simples eu fiquei muito comovido com o convite do Junivando quero agradecer a ele aqui e aos demais também que estão participando do Natal Solidário e fiquei imaginando como é que seria e tudo inclusive cancelei alguns eventos que eu tinha justamente já para estar participando desse Natal Solidário então gente quem quiser doar o Junivando vai deixar aí algumas informações também com vocês só para relembrar os locais que você pode estar colaborando e também quem quiser algumas informações pode mandar mensagem para mim no Instagram no Facebook por e-mail vou deixar o e-mail também para vocês que é o e visitar a gente no nosso site também Junivando você que já sentiu essa experiência de ajudar essa molecada de sentir a alegria de cada um deles recebendo esse brinquedo faz também o seu convite e diz quanto é gratificante participar disso com certeza para que não fique nenhuma dúvida todo o arrecadado será distribuído aqui no meio do Nó embora eu seja o Rio Grande do Nó trabalhe lá e a gente começou com essa campanha lá mas o que arrecadar aqui vai ser doado aqui juntamente com demais que estão vindo de lá e o soldado de lá já mandou para mim a presença para ser distribuída aqui para a comunidade de caramba aí como eu digo os locais de entrega temos a Matunato que fica na Colômbia da Malveira temos a sede do Gore que é dos agentes penitenciais na cidade de alta padaria bom gosto você pode contribuir com qualquer valor com qualquer brinquedo não importa o importante é fazer uma criança feliz show de bola quero parabenizar vocês aí pela iniciativa desejar boa sorte para o meu bora